Música 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 E isso não? O que é isso aí? Um grande imóbil De que? Uma loja de aquário Vamos abrir com os amiguinhos? Sim Que legal hein filho, mostra pros amiguinhos O que tem dentro dessa caixa Vira ela, vira Aqui tem um polvo Cadê o polvo? Aqui tem dois aquários Dois caranguejos Uma loja de peixes né? Uma lagosta Uma ostra quente Ostra quente? Um cachorro quente e ostra Ah é? Entendi E olha tem também refrigerante Ou suco Hambúrguer Tem até batata E é É porque lá tem a nossa para fazer lanche né? Tem leite Para pescar os peixes Então chega de pavó abrir Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Quero ver, eu quero ver o que tem dentro dessa caixa Olha os sacos Olha tem muitos sacos aí Caramba Vai ter que montar isso tudo né? O arco Meu Deus Meu Deus Meu Deus O arco Ih Aquário O que é isso? Eu achei a parte de cima do polvo Do polvo? É e eu também achei o óculos Olha quantas pecinhas gente Vamos montar? E esse manual aí? Aqui vem mostrando tudo que vem dentro da caixa e explicando como montar Deixa eu te ajudar Daqui Você gosta muito de aquário né? Sim Isso aqui é o que? É uma beluga? Uma foca Ué mas branco não é beluga não? É uma foca branca Uma foca branca? Eu nem sabia que existia foca branca Olha a batata Deixa eu ver Oh delícia É que faz food Celinha Celinha E você tem esse peixe em casa não tem filho? Esse peixe? Sim É do outro polvo Biura Sim Que maneiro hein? Vamos abrir os saquinhos Vamos montar com o saquinho maneiro E olha tem saco dentro de saco Caramba Caramba Olha isso Que que é isso filho? Olha aqui um monte de conchinha Uuuuuh Coisa pra caramba hein? Coisa pra caramba Coisa pra caramba Coisa pra caramba Deixa eu ver esse cara aqui Aqui ó Ah ele trabalha na loja Olha a roupa dele Tem 5 bonequinhos Deixa eu ver Ah um bebedinho 2 crianças e 2 adultos Vamos lá Cadê o Manoel Pra gente saber montar isso aí Cadê o Manoel filha? Manoel filha pra onde? Pessoal Hahahaha Tchau 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 A plaquinha dos Dois dermatolog Móis eita meu deus quanta coisa a Uma Eu adorei tudo isso É lindo demais. Mas uma lagosta, né, filha? Você já tinha, não? Já tinha? Um, duas agora? Ele já tinha um copinho, só que... Ai, caiu! Caiu a ponta. Ai, eu vou arrumar tudo de novo. Vamos lá, você já tinha um... Você já tinha um copinho desse, né, filho? Tem um do outro aquário, uma lagosta. Qual copinho tem agora? Veio mais copinho dessa vez, né? Outro só veio um. E esse veio lá mais? As pontas é vermelho do aquário, porque ele fez antes. Ele já tem uma dessa aqui. Aqui, tem mais um copinho aqui, ó. Tem mais um copinho aqui. Ih, um vermelho, outro vermelho! Então agora só nesse aqui são três copinhos, mais um. Aqui, filhote, ó. Vamos para quatro copinhos. Olha isso! Uma rede! Para pegar os peixes, né? Para pegar os peixinhos. Mala de vendedor para pegar o peixe. Essa loja está ficando maneira, hein? Olha, essa bolsa é dessa moça aqui. Que linda! Ai, caiu! Tudo cai. Segura essa moça aí, mulher! E essa roda, né? E essa roda, né? Meu Deus, esse meu 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 é muito pequeno! Eu pensava que ia ser pequeno, mas não é pequeno. Ah, bebejinho! Tá bebejinho? Aqui o carrinho pronto, ó! Que bonitinho! Lindo! Esse aqui é o computador. Vai vender as coisas, né? Chocolate primeiro, querendo. Que bonitinho! E vai vender as coisas. Não vai vender as coisas. E vai vender as coisas. Olha o computador. Olha o computador. Bebezinho, não vai vender as coisas. Galerinha, esse brinquedo é muito legal Muito legal, até de montar é legal Nem brincou ainda, só tá montando e já tá muito legal Cortado o filho, caiu no chão Aqui, o computador tá pronto Vamos vender? Ai, isso tá da hora Alguma coisa foi pra ir, filho? Tchau 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 Isso parece uma boca Tchau 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 Tá quase pronto Tá quase virando uma loja Vamos botar pra cá Isso aqui Isso aqui, filho, onde é que bota isso? Isso aqui é do polvo Aqui, ó, completo polvo Vamos lá montar de novo a estante Tá difícil, hein? Tá difícil montar essa estante Cadê o copinho? Tá faltando um copinho dela aqui Vermelho? Do preto É, botar a bolsa no pescoço Coitada Coitada Cuidado da mãe Ué, a mãe foi levada lá Foi levada Não Ai, meu Deus Ai, meu Deus Que desespero Derruba-se ali Não Derruba-se de novo, não Ai Que desespero Música 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 Ai, cadê meu filho? Cadê meu filho? Eu não sei pra onde foi meu filho. Música 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 Ai, meu Deus do céu Onde foi parar esse carrinho? Tá todo molhado E cadê o meu bebê? Cadê? Não foge não Sai daí, menino Você vai cair Sai daí Ai, moço, me ajuda Ai, meu Deus Caiu tudo Moço, me ajuda Sai daí, menino Você vai cair Sai daí, menino Você vai cair Moço, me ajude, moço Pega meu filho ali Pode deixar, moço Ué, pra onde ele foi? Ai, ele sumiu de novo, moça Ai, meu Deus do céu Eu não sei o que eu faço com esse menino levado Mamãe, eu te amo Eu também te amo, filho Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau